Na Igreja Catedral existe uma equipe conhecida como Amigos da Catedral, um grupo de pessoas que ao percorrer de todo o ano, trabalham com ações em prol de arrecadar fundos para o custeio da manutenção da Igreja Catedral Sagrado Coração de Jesus. No mês de junho deste ano, esta equipe deu início à ação de venda de rifas que mobilizou toda a cidade. Muitas pessoas estiveram contribuindo, tanto com a venda como com a compra das rifas. O prêmio? Um carro Fiat Mobi vermelho zero quilômetro. Foram seis meses de muito trabalho e na noite deste último domingo, aconteceu o sorteio do carro. Alegrai-vos sempre no Senhor, eu repito, alegrai-vos. Hoje é um dia muito especial porque nós estamos realizando agora o sorteio do nosso carro. Um trabalho de seis meses, um trabalho que de fato valeu a pena, porque conseguimos vender todos os pontos. E hoje estamos aqui com esta expectativa para saber quem será o ganhador. Mas o mais bonito é contribuir com a nossa igreja. E você contribuiu e faz parte da nossa história, da nossa igreja. Bendito seja Deus por tudo isso. Parabéns, o próximo ano está chegando e terá novidade. Para a equipe, um momento único e muito importante. Todos estavam bastante entusiasmados para saber quem seria o ganhador. A equipe, com alegria, falou que conseguiram atingir seus objetivos e agradecem a todos que contribuíram. Esse é o grande propósito nosso, trazer as pessoas para participarem, se aproximarem mais da igreja, viver esse momento cristão, viver esse momento católico. Então, tudo que a gente faz, faz com essa intenção, né? Que Deus traga as pessoas para participar, para viver junto esses momentos de confraternização, de alegria, de participação. Estamos muito felizes porque conseguimos atingir os nossos objetivos e conseguimos aproximar as pessoas mais dos projetos da igreja. Quero agradecer do fundo do coração a você que comprou o ponto quando a gente foi oferecer, que você, mesmo sem ter o dinheiro, mas eu quero, eu quero. E olha aí, hoje estamos encerrando e hoje nós não tínhamos mais cartão para vender, que vendemos todos os cartões antes do dia do sorteio. Após girarem bastante a urna onde estavam depositadas quase 16 mil rifas, uma senhora foi chamada para tirar o papel com o nome do ganhador ou da ganhadora do cobiçado carro Fiat Mobi. A ganhadora foi uma moradora de balsas do bairro Potosi, Fabiana Maciel Santos. Depois da missa, logo que foi... Hoje? Não, logo que começou a campanha. Ah, tá. Você tinha-se uma expectativa de que poderia chegar a esse momento de receber a chave do... Não, mas eu, eu rezei muito para vir ganhar, não vou mexer. Hoje então, você foi... Olha a chave aí. Eeeeee! Uma abenço. Muito bem.